Já está aqui comigo, ele, o homem que vai analisar todos os vídeos. Leandro, essa ronda é minha, hoje, dia 4, nós temos aproximadamente, não, temos 6 dias apenas. 6 dias. Para que as pessoas mandem os vídeos, porque dia 10... Dia 10 a gente encerra, assiste tudo o que tem para assistir e escolhe quem é que vai subir nessa moto e concorrer aí. Essa moto zero, quilômetro da ronda. Diretor, quantos vídeos nós temos hoje? Hoje, hoje, só um. Só um? E da sexta-feira, não tinha dois? Mas, enfim, coloca aí esse um, então, por favor. Vamos acompanhar. Olá, sou o Eusério Sarim Maia. Quero participar dessa ronda, é meu. A melhor marca de moto é ronda. A minha moto aí, ó, já está velha. Então, estou precisando trocar. Então, quero participar aí do reality show 2023, que vai ter lá na praça. Quero concorrer. Essa ronda é minha. Então, só preciso de uma oportunidade aí para concorrer sobre o reality show que vai ter aí. Essa ronda é minha e eu quero participar. Dar uma oportunidade aí para estar lá dos participantes todos. Falou, galera? Abraço a todos. Essa ronda é minha simplesmente porque estou no meu primeiro serviço, no caso, porque eu tenho dois. Sim, eu sou o Július. Desde as sete da manhã até as dez da noite. Só que eu ando de bicicleta, entendeu? Então, eu venho de bicicleta. Preciso de uma motinha para me locomover. Dá para ficar de bicicleta para o resto da vida. Então, essa ronda é minha. É o seguinte. Estamos aqui para mostrar que o empregador, ele é diferenciado, ele é guerreiro, ele é batalhador. Então, eu vou fazer parte desse reality aí, sabe por quê? Porque essa ronda é minha, guerreiro. Essa ronda é minha. Onde nós está? Onde o lutador está? Onde o guerreiro está? Aqui, ó, na chuva. Levou com a cabeça erguida, de pé, enfrentando tudo. Para levar o quê? O melhor para você. Então, você acha que o empregador merece uma ronda dessa? Já estou falando aqui e vou repetir. Essa ronda é minha. A gente tem resistência, a gente tem persistência, a gente tem perseverança, a gente é guerreiro, sabe por quê? Nós é motoboy, tá ligado? Segue nós aí, ó, e nós vamos ganhar essa parada, esse reality. Essa ronda é minha e acabou. Não tem para ninguém. Olha aí. Olha, eu gostei. Uma galera esforçada, querendo batalhar por essa ronda, hein? O primeiro fez ali um visual ali, fim de tarde, com as luzes de Natal. Bacana. Um terceiro aí, debaixo de chuva. De chuva, trabalhando. E bom que ele já falou assim que a persistência e resistência ele tem, então já é um candidato fortíssimo aí. Se for escolhido, ó, abre do olho com ele que ele é um bom candidato, hein? Eu gostei desse último aí, hein, gente? Também gostei mesmo. Muito bem. Ainda dá tempo de mandar vídeo? Ainda dá tempo, gente. Manda o seu vídeo. Vídeo 3509-7500, um vídeo de até 40 segundos, com a frase, essa ronda é minha, tudo junto, que essa semana a gente ainda está recebendo e a gente ainda vai analisar novos vídeos e você pode concorrer, hein? Muito bem. Estou olhando aqui a hora aqui para você não perder a sua hora e mandar o seu vídeo. Dia 19 de dezembro. Dia 19 a gente começa a acelerar essas mortes. Todo mundo vai estar lá. Todo mundo vai estar lá. Já pode dizer o local? Ainda não. Não, pode. Ainda não. Quando a gente vai divulgar o local do real? Ah, vamos ver como é que o meu humor está. Às vezes amanhã... Nossa! Às vezes amanhã eu venho contar uma novidade para vocês aqui. Nossa senhora. Mas eu não estou te falando. Você não estou? Mas que bárbaro. Ó, o importante é o seguinte. Dia 10 é o último dia para você mandar o vídeo. Isso. Mas você pode comprar nas lojas participantes e assim que você efetuar o pagamento, preencher o QR Code, o cadastro através do QR Code, que também já é uma alternativa para você concorrer aí. O direito de disputar, de participar do reality. São mais chances de você concorrer. Às vezes você não é selecionado no vídeo, mas às vezes você é sorteado pelo cupom. Então participa. Eu só espero que no dia da análise da banca lá dos vídeos o seu humor esteja como o de hoje. Se Deus quiser vai estar bom, gente. Vai estar tudo certo. Muito bem. Essa ronda é minha. Quem é o reality já está assim, ó, chegando a cronometragem final, meu amigo. Os cronômetros ligados, porque nós vamos começar a acompanhar 24 horas ao vivo aqui na TVC. 24 horas ao vivo também em nossas plataformas digitais. Essa ronda é minha. E aí E aí